... Senhoras e senhores, eu não estou aqui apenas representando o campus Caçapava, que está sucateado, que não tem RU e muito menos isso tudo para receber estudantes. Eu estou aqui representando cada cidadão brasileiro que está tendo a educação criminosamente sucateada por homens que usam terno e gravata. Eu estou aqui representando uma classe sexual, cuja consciência está sendo jogada para o ralo da história. Eu estou aqui denunciando em frente a uma assembleia que é hipócrita aos eventos que estão acontecendo historicamente em um país que sempre sucateou a educação. Eu estou aqui representando os alunos que estão caindo em uma pobreza cívica e moral. Eu estou aqui pedindo à sociedade brasileira que, pelo amor de Deus, olhem para o nosso futuro e vistam em nossa educação, não aos cortes. Senhoras e senhores, não aceitem dizer que estamos vivendo em uma crise econômica, não aceitem dizer que precisamos de mais impostos, não aceitem nada, peçam provas, critiquem, sejam conscientes, nós somos estudantes, nós não somos massa de manobra. Senhoras e senhores de todos os cantos do Brasil, a nossa educação corre perigo, a paz educadora corre perigo. Este é um ponto crucial na nossa história. O que os nossos filhos e netos dirão? Dirão que nós nos submetemos, que fomos submissos? Ou dirão que nós lutamos e proficiamos um país de primeiro mundo, que é o que o Brasil merece? Pois eu digo, essa Assembleia é inútil se ficar a pena nas palavras. Vamos cobrar ações concretas. Por isso eu proponho futuras agendas, que não fiquem apenas em lorotas. E sim, em ações fixas, senhores, parem de ser usados como massa. Nós não estamos pedindo um favor, não estamos pedindo uma regalia, estamos pedindo o que é o direito constitucional que fungoa essa nação. Para aqueles que querem nos intimidar, eu digo uma coisa, caçar pava não se entrega! Por isso eu digo, cidadãos brasileiros, saiam deste sono, saiam deste sonho, façam ações, acordem para o gigante que somos! Senhoras e senhores, o Brasil espera que cada um cumpra com seu dever, sustenta o povo que a vitória é nossa! Aplausos 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 Obrigado.